Oi, senta aqui. Oi, como é seu nome? Antônio Pedro. Puxa vida, que legal, hein? Nossa, e o que você quer falar comigo? Eu quero ganhar o carrinho da Pitsa, é porque eu falei pro Titio. Ah, é? O carrinho do que? Da Pitsa. Por enquanto eu vou te dar esse pirulito e eu quero saber se você obedece o papai e a mamãe. Obedece? E você brinca com seus irmãozinhos? Brinca? E o que você gosta mais de comer? Pirulito. Pirulito, chocolate, é, também? E de brincado, o que você gosta de brincar? Eu tenho um monte de brincado pra brincar lá em casa. Você brinca todos os dias? É. Tá bom. E você tá na escola? Tá? É. Muito bem. E você tem, eu pego. E você tem muito amigo? Conta pra papai. É. E você é bonzinho com o seu pai e com a sua mãe. É. Quantos anos você tem? Três. Três. E como que é seu nome? Antônio Pedro. Antônio Pedro. Você já me disse. É. Então tá bom. Então eu vou levar seu presente na sua casa daí, tá? É. O que você quer ganhar mesmo? Carrinho da Pitsa. Carrinho da Pitsa. Três. 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 Da Hot Wheels, né? Tá bom. Então tá. Vamos tirar uma foto? Ó. Agora a mamãe vai sentar aqui. Gostei pra gente tirar uma foto com o Papai Noel, né? Quer tirar o sapato? Eu perguntei várias vezes e ele não esqueceu. Depois a mamãe vai pôr o outro. Fica com esse. Olha lá, olha. Oi, Antônio Pedro. E o seu irmão. E o seu irmão. E o seu irmão. E o seu irmão. É. Você tem um olho bonito, né? É. É. Como que eu tenho que falar? Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe então, tá? Feliz Natal pra você. Tá. Pra você também, Papai Noel. Pra você também. Obrigado. E como que o Papai Noel faz? Rô, rô, rô. Rô, rô, rô. Rô, rô, rô. É, você já tinha visto o Papai Noel falar? Sim, como que o Papai Noel faz? Fala. Rô, 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 rô. Rô, rô, rô. Rô, rô, rô. Feliz Natal, Antônio Pedro. Você volta outro dia pra me ver? É. Volta? Então toca aqui. Aí, pá. Aí, aí. Um beijo. Hum, Deus te abençoe, viu? Obrigada. Feliz Natal, viu? Obrigada. Vou levar seu presente, viu? Deixar na sua árvore. É. Opa, tô esquecendo aqui. Ah, já dei. Então dá um abraço, abraço, abraço. Tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Obrigada. Foi bom Natal. Isso. Vamos, já vai. Vai esperar. Tchau. Tchau.